Música Dungeonsedices.com.br A melhor loja online de card game Faça a pré-venda de rixa rebelde E utilize o cupom CATOPLAY12 Para receber 12% de desconto Na compra de produtos selados Aproveite Música Fala galera, beleza? Sou Alacruz e esse é o CATOPLAY Bom pessoal, no vídeo de hoje Eu vou trazer mais uma lista de expandido Para vocês, já que abriu Uma porteira com o Nightmaster Uma lista minha de Nightmaster que eu modifiquei Para o meu modo de jogar e funcionou muito bem Espero que você tenha testado e esteja funcionando Bem para você também Mas hoje eu vou trazer uma lista de Volcanion X Criação aí Minha e do Pegasus Mais do Pegasus do que minha Mas a ideia foi minha, ele que deu as tetes Funcionou perfeitamente E mano, a lista é maravilhosa Eu estou gostando muito de jogar com ela Está batendo de frente com praticamente Todas as listas ali Se eu não jogar errado E normalmente eu jogo errado Mas dá para você fazer bom resultado no expandido Com essa lista de Volcanion X Então vamos pessoal Então já deixa o like no vídeo Que ajuda bastante aqui o canal E também não esqueça de se inscrever Aqui também para não perder nenhum vídeo Ativa o sininho Dá essa moral aqui no canal Que com certeza Você vai se divertir bastante com os vídeos aqui do canal E olha, estou em live gravando esse vídeo Então vem também aqui para o canal roxinho Que você vai estar E é CatuPlay Só procurar CatuPlay que você vai me encontrar Estou aí de terça a sexta-feira Até aproximadamente umas nove horas da noite E aí dá para a gente dar uma zoada aí Sexta-feira é dia de liga Então eu fico até acabar a liga Pode ser onze e meia, meia-noite Não importa Até a hora que acabar a liga E olha pessoal A lista é muito simples É tão simples quanto você comprar na Dunge Caraca, olha o link que eu fiz agora Comprar na Dungeesedice.com.br E utilizar o cupom CatuPlay12 Para você comprar produtos selados Você vai poder comprar booster box Produto prêmio com 12% de desconto E carta-vulsa Catupimba 5 Para 5% de desconto Estou ficando Estou quase virando Botini Estou quase virando Botini Botini, Botini, Botini Para poder fazer os anúncios aí Você está vendo O negócio aqui está ficando bom, né? Então, ó Vamos começar na lista aqui Eu vou abrir o Volcano X Para a gente ver essa gracinha aqui Primeiramente Que, olha que bonita essa carta Essa é o secreto, né? E eu tenho tudo locked É cagada, vai fazer o que, né? Vai lá, tem a sua habilidade de vaporizar Que uma vez durante uma sua vez de jogar Você pode descartar uma carta da sua mão Feito isso, você aumenta o dano Dos seus pokémons básicos De fogo em 30 Então, o dano base do Volcano Que é 130 Aumenta para 160 de dano Porém, se você tiver Todos os Volcano em jogo Você vai aumentando em 30 Então, você vai rolar 160 Depois de 160 190 220 250 de dano E a gente também tem aqui O cinto de luta furiosa Que aumenta em 10 O nosso dano Então, a gente vai Esse 250 Para 260 de dano Na melhor das hipóteses Óbvio E essa ferramenta Aumenta o nosso HP em 40 Então, a vida dele de 180 Vai para 220 de dano A gente também tem Esse Volcano Baby aqui Vai uma cópia Porque ele bate e energiza E por ele ser básico A gente aumenta o dano dele Então, se a gente der aí Um pump vai para 50 Aí 80 110 130 150 150 de dano Na melhor das hipóteses Isso se a gente Não usar a treta Da rede de recolhida Porque aí você Baixa de novo Usabilidade de novo E por aí vai Só que aí a rede A gente guarda Para usar no Jaimin A gente vai com o Volcano Para recuperar as energias Para o baralho É a forma mais efetiva De a gente Estar remanejando As energias Para o baralho ali Já que aqui A gente só usa 3 cristal de fogo E ele é utilizado Ou para a gente Usar a soldadora Para energizar Ou para a gente Usar a habilidade Do Volcano Que aí aumenta o dano E deixa o Pokémon Mais forte A gente vai com o Mr. Mime Porque está rolando Muito Pikachu Zekro No online E por que o Mr. Mime E não o Mil 10 de HP Que faz diferença Então o bichinho ali 70 De HP E o Mil Tem 60 Então se o cara Quiser dar algo Para bater nele O cara vai ter que Pagar um pouquinho a mais Porque 70 de dano É meio que uma conta Que meio que quebra ali 60 de dano É mais fácil de você fechar O cara vai ter que Bater a mais Fazer alguma coisa do tipo E a mesma Funciona do mesmo jeito A habilidade funciona Da mesma forma A única diferença É que o Rill Tem um ataquezinho Melhor E a gente vai aí Com 3 copas do Jaime Porque o Jaime Joga muito E muito 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 No expandido Principalmente Se você tiver o Jaime Jogando com a rede recolhida Porque você pode voltar O Jaime para a mão E você compra 6 cartas Rede recolhida Compra mais 6 cartas E você vai comprar O seu baralho Baralho do seu oponente E o do cara do lado E aí você vai comprar A mesa inteira E aí a gente vai também Com o Elixir Máximo Porque a gente consegue Acelerar a energia No banco Temos um compressor De batalha Que a gente já descarta O que Entre aspas É uma carta morta Para a gente comprar Que é o Guzma O Guzma Ele serve para Travar uma pilha de descarte Para a gente Retornar ele Com o Explorador VS Eu não sei porque Que meu mouse está lento Deixa eu aumentar O Aumente ali O DPI dele Beleza A gente usa o Explorador VS Para poder Usar E colocar ele Porque o que acontece Meu querido Nosso menino Volcano Ele bate 130 Mas ele não pode atacar Da próxima vez de jogar Então tem que dar um jeito De recuar ele E se a gente tiver Um Pokémon no banco Já montado Um segundo Volcano A gente usa o Guzma E consegue atacar novamente Então isso ajuda bastante Maca de Resgate Para voltar os meninos Para o baralho A gente vai Com uma pesquisa Do computador A gente cata duas cartas Da mão e busca Uma carta no baralho Pode ser qualquer carta Que a gente quiser Pegar lá no baralho É muito forte Dois Silics de Fogo Temos dois Ventiladores de Campo Principalmente Por aquela desgraça Do Ultra Necrozma Se não fosse A gente usaria um só Temos um Campo Celeste Cara Eu ainda não gravei Ou melhor Ainda não joguei Com o Campo Celeste Na lista Porque o Campo Celeste Ele aumenta o nosso banco Em até oito Por quê? Porque teve uma partida Agora dando uma aquecidinha Que eu joguei Que faltou espaço no banco Porque eu tive que usar A Shainin Para poder buscar Os Volcano E quando eu fiquei Com os Volcano na mão Eu não tinha mais espaço No banco Para poder baixar eles Então acho que Skyfield Pode ajudar a gente nessa Fábrica de Calor Top da Escalada Vou descartar Uma carta ali Comprar três Soldadora Energização Dispensa palavras E treze Energias Tá mano Vamos para o Gameplay Quero mostrar esse deck Funcionando legal para vocês Espero eu conseguir Pelotar direito Porque na probabilidade Ultimamente tem sido muito alto De eu errar Muitas jogadas Mas fica aí E vamos ver se vai dar bom Comenta aqui O que você achou da lista Vou gostar de saber Se você gosta de decks Dispandidos Manda em dicas também De decks aqui Para poder gravar Tá bom? Então é isso Vamos para o Gameplay Vamos lá pessoal Agora o XBMI Yosho XBM Yosho Vamos lá Vamos lá Quero mandar um salve Para o Yodeto Que ele deu a tete Deu a tete Do nosso menino Skyfield Do Campo Celeste Tá bom? Agora em live ele falou Por que não usa o Skyfield? Então a ideia Foi muito boa. Então dá um salve Dá um crédito pro cara aí que é 49... é... como é que é que você Botou ali? 49% eu? 40% eu, 59% É o menino Pegasus E... 1% nosso garoto Yodeto Vamos lá o meninão já tá usando Guzman Pandan Salve aí pra galera da live, ó Se você tá vendo esse vídeo aí Se você tá vendo esse vídeo aqui no YouTube Vem pra live, hein? Tô gravando vários gameplays em live Ginásio de Virben Que já vai colocar no banco ali Coloca dois contadores adicionais Ele quer uma estratégia de energizar Eu preciso... eu preciso arrumar Eu tenho que conseguir meus... Eu tenho outro deck que eu quero gravar, galera De expandido, que eu gostei pra caramba Só não tem nada Aí não, amor Eu vou ter que usar a jogada Pegasus de qualidade É isso mesmo? Vou fazer isso em gravação? Jogada Pegasus de qualidade extrema Vou ter que fazer isso Vou ter que fazer isso em live Em live não, em gravação Ah, precisava sim, mano Já manda logo Ah, vou mandar um salve aqui pro queridão que entrou O Anakin, ó A gente tem a força do nosso lado aqui na live, rapaz Anakin Skyyokas tá com nós, rapaz Aí, ó Agora o negócio deu bom Agora o negócio deu bom Olha só o que veio pra lá Olha aí, olha aí, ó Olha aí, olha aí, ó E aí é o seguinte Já vou tirar aqui um ginásio de Birben aqui Que eu não tô afim de ficar com a mão cheia também, não Deixa eu ver aqui Tem duas energias ali Já vou tirar aqui O que eu vou tirar aqui É... Tem que tirar Usma Eu vou tirar duas energias Show Jaime Vamos pro Jaime Vamos começar o Jaime Beleza E aí, meu querido É que é a questão E aí é a questão Vamos lá Eu acho que eu vou dar Gusma no Muck Muck É, vou dar Gusma no Muck Muck Gusma no Muck Muck Jaime ali no ativo Energia do turno Cristal de Le Fuego Pump E go Pump it up You get to pump it up Pump de novo E aí eu vou de Jaime Sobe o Volcanion Jaime Aqui Já salva aqui E... Tchau Duzentinha, cara Duzentinha Dada É, faltou dois pump, cara Mas dava Esquece mais dois pump E dava Já esperava Já esperava essa armadilha do Koga Ele vai paralisar-nos Provavelmente Talvez ele dê o GX O GX paralisa Se eu não me engano Ativo do seu... Tá paralisado Exatamente Se ele não paralisar Se ele não paralisar Se ele não paralisar aqui É Disney Não tem problema não A gente bate de novo Você vai ver o Top Down Top Down Top Down Vai ser uma bosta Top Down Ai, energia do tubo Ai, gente E ele vai bater E curar de novo Porque eu não vou ter como Ligar É, ele vai bater E curar os 120 de novo Isso que é triste A mão me traiu Eu vou dar um pump Eu vou dar um pump É, porque eu tô batendo 130 140 Eu vou dar um pump E vou tentar bater Eu não posso bater Ai, filha da mãe Eu não posso bater Esqueci disso Ai, 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 ai Eu esqueci que eu não podia bater Ô, de grama Vamos lá Vamos lá Vamos lá que dá bom ainda Dá bom ainda Eu vou perder essa partida Pra meu que mano Ah, não Não tô acreditando Não Maki Maki não Não é desenhar O oponente não Mas do deck sim Frases que eu to play Aí, Marini Ah, tudo bem Menos mal Deu Marini Mas me dá coisa boa pra mão E aí, agora O negócio não é bom Tô falando Só tem que comprar uma energia Só tem que comprar uma energia Ah, tudo bem Ah, tá Ah, tá Vou ser especial Não é removido Aí não Aí não é de Deus Aí não é de Jesus Cristo Não Aí papai do céu Não aceita Aí papai do céu Não aceita Aí papai do céu Vai ficar triste Você acha que o que acontece comigo O cara lá Cura tudo Eu não consigo Usar o deck direito Eu vou jogar Na gravação Não dá certo O deck fica Porra, o deck tava com 5 vitórias seguidas Ontem, rapaz 5 vitórias seguidas Pouca bocaria lá Bocaria pra caramba, rapaz Vai Chora, neném Ah, moleque E olha o Jaime aí, ó Agora o negócio tá bom Com o Jaime Vem Ah, olha o Skyfield agora também Que beleza Que beleza Já tira aqui P1, rapaz Calma aí que vai ser você Aí vem você 3 energia aqui Vai ter que dar bom, hein Vai ter que dar bom, hein Vamos lá Tem que ter um negócio Pra rodar a mão do oponente Botar um carimbo Já tô com vontade De botar um carimbo na lista O cara tá ficando Com a mão muito cheia P1, p2, p2, p2 P1, p2 P1, p2 P1, p2 P1, p2 P1, p2, p2 P1, p2, 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 p2 P1, p2, 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 p2 Eu já usei o negócio Talvez era melhor Ter usado o Burma Ah, Jesus Crispim Calíber banido No expandido Obrigado Obrigado por lembrar, gente Skyfield Perdeu a essência do deck Olha Não dá pra chegar a 200 Chamou o Marine Chamou o Marine E não é tão ruim não Maçã por dentro do deck Tá vendo Já tô falando mal de você Tá dando mole aí Deixa não Ela deu uns peteletos na orelha E manda buscar Manda buscar outra situação aí E aí, fio Vai bater e curar? Ah, deu fogas Vai bater e curar Não tem energia Que diga, né? Espera aí Calma aí, tio Quantas energias tem aqui? 6 7, 8, 9 A empresa vai ser energia ali Ahn Eu poderia voltar A rede recolhida aqui Deixa eu comprar aqui Ok Ok Então eu vou tirar o meu estágio Vou botar o Skyfield Que o bicho vai pegar Se liga É, meu irmão Aí, o que eu vou fazer ele agora? Para meter ele o Loki Eu vou Cara Quanto que tem aqui? Eu posso bater 200? Bota 9, 18 180 180 Dá 250 250 250 Eu ainda não consigo chegar No dano que eu quero Então Pera aí Mas aí eu tenho que preservar Na verdade não preciso Preservar Ah, não Dá sim Dá sim Tá Tiro aqui Vou tirar o ventilador de campo Vou pegar menino Menino Victine Menino Victine Certo? E aí 3 de energia Vou ligar 2 E o menino Victine Show de bola E aí eu vou queimar um aqui Certa resposta Já vou buscar um aqui Tom, 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 tom Já curei Já curei o meninote E aí Pera aí Tá ok Cristal já morreu todos Vou bater e vou voltar Ah, tem um Silix ainda no baralho Tem 5 cartas lá Se eu já comprar Vou comprar 2 E aí eu vou comprar 2 Ok O que que tem ali no baralho Um Volcano Um Jaime ali Quantos pump? Eu dei um pump É 99, 18, 180 Um pump 210 Tô matando Tô matando 1 2 3 Mini Nat para comprar carta eu vou matar esse meu timão nossa olha isso eu ajudei o cara ainda com o skyfield olha isso fechou peraí daria para matar alguém lá do banco dele? alguma coisa assim talvez 130 tá eu vou de você aqui energia do torno vou subir aqui para matar você sobe aqui você artilharia a vapor send de dano chamei o bom aqui olha a rede de recolhida tem o Jaime tá bom eu vou subir aqui cliquei no bicho errado falei para vocês que a probabilidade de eu errar em jogar no zero gigante Maravilha, meu garoto Ai, moleque Quem tem Jaime tem tudo, quase tudo Eu vou dar um pump aqui, não tô nem aí Eu vou chutar a moeda Vou chutar a moeda, vou perder com classe Errei Bora lá, meu povo Vamos pra mais um gameplay aí Eu fiz besteira na primeira Óbvio que eu vi, porque eu sou desses Eu sou desse Vamos lá Ih, maravilha Ih, maravilha Aí, comentaram aqui que era melhor ter dado o rei no início Vocês estão de brincadeira comigo, né Peguei um deck de fogo? Um negócio de água? Ih, rapaz, em télio Aí, ó Quer ver agora? Duzentinho, duzentinho Duzentinho, jiquidinho Duzentinho, jiquidinho Cadê? Cadê? Burma Cal Ó, 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 ó Uma, dois Já a terceira aqui De unimô Ah, moleque Obrigadão pelo fórum Meu, calma Aê, moleque Valeu por mais um mês aí De sub Aqui, cara Muito obrigado Eu vou falar o nome que eu tô gravando Depois do vídeo eu vou mudar para uma forma, muito obrigado mano, obrigadão pela moral aí como sempre, tamo junto, não achei energia, não vou conseguir matar, era para tripear o Jaime, vamos lá, pump, pump, faltou um de dano, toma, 190, faltou um de dano, entretenimento, entretenimento, o cara errar é entretenimento, que pelo menos vocês já estão sabendo a besteira que eu estou fazendo para vocês não fazer também, mas é que é bom, aí o cara ainda se curou, bote profundo, 2 energias na mão, vai bater, tiro certeira lá no banquinho, pega o seu banquinho e sai de fininho, e aí eu vou no certo, tchau, tchau, eu sei que tem energia no baralho, eu só ariei o negócio, topo aqui, tá bonito, aí a gente vem aqui, já pega um belo volcânio, deixa eu só ver onde eu vou bater, se eu der dois pump aqui eu mato ele, 50, 80, se eu der dois pump eu mato ele, então eu vou ligar uma energia nele, para ficar legal, aí tem aqui, recua, aí vem pump, aí vem pump, aí vem pump, aí a gente vem e diz, aquecedor, 1, 2, agora eu quero ver o chat colocar aí, que eu joguei bem, vocês estão falando mal de mim aí o tempo inteiro, quero ver, chat aqui ó, mandei bem, pode mandar, tô dizendo rapaz, agora eu vou ter que jogar com, com esse volcânio aqui, vou, faz parte, e aí pai tá misplay, pai tá misplay, cê tá, cê tá, cê tá, aqui, duido, aqui, cadê, eu aumento o dano aqui, é, já tenta ligar uma energia ali, não tem, não tem, e aí o que a gente faz aqui, bota mais um aqui, tô dando de carro, não tá ligado, vai morrer, aí dá um pump aqui, dá um pump não, até então eu não vou poder bater, então dá um pump, e aí é cinquentinho, seiscentinho, seiscentinho de dano, ó, ligam aqui, ligam aqui, calma pega, calma pega, nem tudo está perdido, o cara tá quieto hein, o cara não tá fazendo nada hein, o cara não tá fazendo nada hein, respeito é minha história rapaz, respeito é minha história, se eu fizeram tudo errado, ó mesmo, bate só 30 agora, vou morrer na próxima, hummm, acho que vou dar dois pães pra aí, hein, Ryan, o cara ia dar mais, HAHAHAHAHA, Que meme? Tem meme não Eu não vejo que eu sou burro mesmo Eu jogo na zoeira as vezes As vezes eu jogo sério Porque na live não da pra jogar sério Porque pra jogar sério você tem que Focar na parada, pensar de verdade na jogada Eu só faço Então não da pra você jogar sério Aí mandou o play certo agora Não deu um gol 저는 Toma Sublève Sublève Suspõe Pesadão com o gx Sublève Sublève Buscadão tem que steht É Logo Invento Não é desespero, eu tô só jogando Mas é, às vezes não dá pra focar direito não Porque você tem que parar e calcular, pensar E é assim muito difícil Eu só quero uma energia pra chamar de minha Ou então um VS pra dar um nocaute Se eu não jogar, porque eu não tenho energia Cadê Shining? Olha isso, mano Isso é o embaralhamento do online Eu vou bater só de sacanagem Isso é o embaralhamento do online Quatro redes recolhidas no draw Porque eu tô comprando carta Se eu não comprar nada Eu vou fechar esse vídeo com a jogada Pegasus de qualidade Se eu não comprar, se eu não der um draw em nada Se eu não comprar, se eu não der um draw em nada Se eu não der um draw em pelo menos em uma, sei lá Um VS, não sei, se eu não der um draw em alguma coisa Se eu não der um draw em nada Vai ser a jogada Olha o Jolimus aí, ó Vai ter na lojinha hoje E o Dragonite também do JP Ó, se não vier nada É jogada Pegasus de qualidade Jogada Pegasus de qualidade pra encerrar o vídeo A gente já usa aqui, ó Jogada Pegasus de alta qualidade Então é isso, pessoal Vocês viram aí Eu joguei todo errado com o deck Mas, cara, dá uma chance pro deck Porque o deck realmente é um deck legal Se você jogar certinho com ele É um deck que funciona muito bem Eu que joguei todo errado Estou descrunchudo aqui Mas é isso, pessoal Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o seu like Se inscreva Dá essa moral aí Pra mais gameplays Entra na live Que live é zoeira Live é zoeira total E como eu tô gravando em live Então, às vezes, eu não consigo levar a sério o negócio Então é isso, pessoal Muito obrigado aí Até o próximo vídeo E fui!